Muito feliz aquele gol que eu estava buscando e saiu no momento certo. Infelizmente a vitória não veio, mas esse gol é para o meu pai e sou muito grato a Deus e aos meus companheiros que me ajudaram. Ele foi um choro de emoção, de alegria, um pouco de tristeza, porque saber que eu não vou mais ter meu pai comigo, mas... It's where my demons hide It's where my demons hide